Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Olha só! Consumido no poço eu me encontrei, me valune a paz que eu suportei Mas quando Jesus foi comigo falou muito eu chorei Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Vai, escuta! Jesus falou, filho, eu morri por você Foi necessário contigo isso acontecer Agora vão vão forte, eu vou te pôr de pé Eu vou te exaltar, prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Eles acharam que eu estava derrotado e agora vão ter que se alegrar comigo Amado ao Senhor nesta noite Aleluia! Deus permite, irmão, aleluia, as pessoas acharam que eu estava derrotado Deus permite as pessoas olharem para o teu filho e chão e falarem O maior lugar é um Deus que...